Saudações! O Fórum Black Hat está crescendo muito aqui no Brasil e certamente você deve estar com aquela dúvida Será que realmente vale a pena entrar no Fórum Black Hat? Então sua dúvida vai ser solucionada agora nesse vídeo e também peço desculpa pela minha voz tive um gripe muito forte recentemente e estou um pouco rouco mas eu acho que dá para você entender o conteúdo o que importa mesmo na verdade é o conteúdo O Fórum Black Hat é a maior comunidade da América Latina voltada a nichos black Lá estão a maioria dos tubarões do marketing digital brasileiro e eles compartilham todo tipo de estratégia e conteúdos para você dominar totalmente o digital Uma observação! Só entre no Fórum Black Hat se você estiver no mínimo no nível intermediário do marketing digital Iniciantes tendem a pedir para sair rápido da comunidade pois os conteúdos na maioria das vezes são muito avançados e o iniciante acaba não entendendo as discussões e não tirando proveito delas Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado vou deixar os links para você entrar para o Fórum Black Hat Aqui no canal eu já te mostrei um fórum russo que é gratuito te mostrei o FB Kila por mais que o FB Kila seja gratuito eu duvido muito que você vai conseguir estudar com ele pois o fórum é em outro idioma a não ser que você esteja fluente em russo e inglês você não vai conseguir ter um estudo tão bom quanto você teria em uma comunidade brasileira no caso o Black Hat até mesmo por fatores culturais as estratégias gringas assim como o mercado exterior é bem diferente do mercado brasileiro e no Black Hat a galera discute o que está dando certo para vender aqui no Brasil e o melhor em português do Brasil então você não vai ter que ficar vendo uma cultura russa ou uma cultura de outro país você vai ver exatamente a cultura brasileira e o que está dando certo aqui no mercado brasileiro e isso para mim Fábio Roger faz total diferença meu nome é Fábio Roger sou sócio fundador da equipe FUJA do Óbvio caso você precisa de gestor de tráfego ou outro serviço de marketing digital basta entrar em contato com minha equipe a equipe FUJA do Óbvio que é uma agência de marketing digital o WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo e caso você queira aprender mais sobre marketing digital ou até mesmo conversar comigo diretamente basta entrar em contato comigo pelo meu Insta aliás meu Insta está um pouco parado ultimamente mas em breve vou colocar muito conteúdo gratuito lá eu prometo então vou te mostrar como está o Fórum Black Hat hoje para a gente começar a nossa análise se realmente vale a pena entrar para o Fórum Black Hat então pessoal aqui eu estou logado aqui no Fórum Black Hat estou com a minha conta aqui eu uso meu nome mesmo tem uma galera que gosta de usar nome fictício quando é fórum mas eu uso meu nome mesmo mas enfim vamos ver aqui mais uma vez eu peço desculpa para minha voz realmente estou muito rouco peguei uma gripe muito forte mas se concentra no conteúdo pois é isso que importa então aqui eu vou te mostrar o Fórum por dentro para você tirar suas dúvidas e se realmente vale a pena entrar para a comunidade ou não só lembrando que se você for iniciante eu não me aconselho só aconselho você entrar se você estiver do nível intermediário a um nível avançado porque aí você consegue realmente entender o conteúdo aqui enriquecer com ele e ganhar muita grana agora o iniciante vai ficar um pouco perdido então a primeira coisa que a gente pode ver aqui no Fórum é o feed de hoje no momento que eu gravo esse vídeo essas são as discussões que está tendo aqui uma pessoa falando seis dígitos de faturamento usando apenas conta pessoal interessante seis dígitos lembrando que seis dígitos aí acima de 100 mil reais faturamento acima de 100 mil reais usando apenas uma conta pessoal isso é bem interessante uma pessoa aqui ensinando passo a passo como criar uma oferta isso é bem legal mesmo bem legal mesmo afinal o que faz um produto vender é a oferta do produto não adianta você procurar o melhor gestor de tráfego do mundo se sua oferta for ruim porque não é um gestor de tráfego que vai vender o que vende mesmo é a sua oferta é a sua copy e aqui a pessoa tem você exatamente como você criar uma boa oferta um outro negócio bem interessante aqui gente isso aqui é tudo é que eu não cliquei em nada é tudo que eu estou entrando aqui agora para ver como eu discutei com vocês estou mostrando para vocês o que está realmente aparecendo para mim outra coisa interessante qual o segredo dos criativos a pessoa ensinando aí provavelmente como que a gente faz criativos é bem interessante também afinal um bom criativo é o que atrai as pessoas a clicar aí no seu anúncio e sem clique no seu anúncio você também não consegue vender então é bem interessante mas vamos descer mas aí eu quero te mostrar mais coisas aqui também a pessoa aqui também ensinando como farmar perfil quem não sabe farmar perfil é você criar perfis do zero perfis novos para você fazer anúncios lá no Facebook Ads então é bem interessante também a pessoa aqui ensinando como criar uma BM limitada isso também gente é muito top mesmo aqui uma pessoa ensinando também a criar um novo tipo de fazer contingência é uma contingência que geralmente o pessoal fala que funciona muito que é a contingência Castle eu não sei se a pronúncia é exatamente essa mas pelo menos estou tentando aqui no inglês não está tão bom ainda então a pessoa ensina passo a passo como fazer essa contingência é uma contingência que o pessoal gosta muito mesmo é uma contingência que o pessoal fala que dá muito resultado aqui tem mais pessoas falando mais coisas mais interessantes mas vamos descer um pouquinho aqui mais o cara aqui falando 2 milhões investido em uma única BM então são coisas assim que você tem que ver para você se você quer realmente dominar o marketing digital aqui está alguns tópicos que são bem relevantes aqui na comunidade que estão os tópicos que estão fixados justamente para mostrar aquilo de mais valor tem o Unuforo aqui o email marketing de graça com uma ótica nesse caso fui eu mesmo que fiz esse tópico aqui está bem bacana aqui no canal tem várias dicas mostrando aqui no instala uma ótica e um marketing realmente gratuito bem bacana contingência no Google Ads gente isso é raro demais porque fazer contingência no Google Ads é muito mais complexo do que fazer no Facebook Ads e aqui é bem bacana como fazer criativas de alto CTR no Facebook vale ouro isso aqui também então aqui são só os posts mais assim mais importantes da comunidade digamos assim pelo menos eu acho que foi essa ideia aqui são alguns posts muito importantes para a comunidade não que seja os mais importantes mas são alguns que tem algum destaque aqui como customizar o site de forma fácil bem bacana também aquela contingência que eu falei com vocês há pouco a Castle está bem aqui também como montar a contingência a Castle é uma contingência que o pessoal gosta muito lembrando que para trabalhar com o nicho do Black você tem que ter uma contingência senão você vai levar o bloqueio gente já deixa o like nesse vídeo olha o conteúdo que eu estou mostrando para vocês estou mostrando para vocês uma comunidade secreta do marketing digital aqui que pouca gente mostra isso aqui é coisa secreta muita gente entra aqui lança curso pega conteúdo aqui para lançar curso para você e não te revela de onde eles tiraram o conteúdo só com esses conteúdos que eu te mostrei aqui de hoje uma pessoa já pode montar uma metoria custando mais de 3 mil reais pode montar uma metoria custando até 5 mil reais só com esses conteúdos que eu mostrei aqui para você porque aqui tem muito ouro aqui tem muito ouro porque quem cria esses tópicos aqui são top players são pessoas de destaque no marketing digital então vamos continuar descendo aqui para mostrar mais coisas interessante para você tem alguns vídeos em alta eu gosto muito dessa parte das pessoas que põem vídeo aqui também porque às vezes a pessoa não está afim de ler então o que estranho é você cortar vídeos muito bacana também então você pode mesclar às vezes você vai ler algum conteúdo e às vezes você vai ver algum conteúdo em vídeo gente minha voz de novo está falhando aqui é muito muito louco desculpa mais uma vez então vamos continuar esses aqui são os tópicos mais vistos da semana aqui a galera está discutindo sobre a metoria do Kaique do Kaique Janisesk bem bacana é bem bacana aqui provavelmente tem uma opinião polêmica o pessoal está perguntando se alguém comprou a metoria do Kaique como está a discussão se a metoria é boa se não é então estou falando dessa toda a discussão sobre a metoria do Kaique Janisesk aqui nesse tópico entre mais vistos da semana mais uma vez a pessoa ensinando aqui um novo método de contingência anti-block bem bacana também ganhe dinheiro enquanto farma seus perfis esse aqui eu não vi não sei se a coisa é boa não sei como está quem está falando esse tópico aqui mas é interessante uma discussão que vale a pena ganhar dinheiro enquanto você está criando perfis no Facebook é interessante criativo indetectável ou seja o Facebook não vai conseguir ver ali seu criativo bem interessante também lembrando que pesquisa são os tópicos mais vistos da semana 2 milhões de investidos em única BM vou até mostrar esse tópico para você já não estou clicando nos tópicos porque os tópicos tem autoria só quem está aqui na comunidade pode realmente ver o conteúdo ali e por isso não estou clicando mas depois que você assinar você pode entrar tranquilamente o valor é simbólico em vista de tudo que você vai aprender nesse fórum aqui o valor é totalmente simbólico totalmente simbólico mesmo marketing digital é investimento e o que você vai ter aqui nesse fórum aqui gente é valor demais é muita coisa boa mesmo então o valor praticamente simbólico se você estiver com dó de investir numa comunidade igual essa pode ter certeza que você pode ir um pouco mal no marketing digital afinal de contas conhecimento é o que traz retorno aqui no marketing digital é o conhecimento que faz você vender e se você não tiver conhecimento não adianta não adianta pagar para ter conhecimento vale muito a pena pois os conteúdos gratuitos na maioria das vezes são muito rasos então vamos lá mais comentados do mês aqui croque é gratuito que também é uma estratégia de contingência também você tem um croque evita de você levar bloqueio enfim será que você corre risco de ser preso acredito que a galera aqui falando alguma coisa de PLR alguma coisa método BM 5K então galera tem muita coisa legal aqui também tem uma questão a gente pode fazer network está vendo alguém que acabou de mandar uma mensagem aqui no fórum provavelmente alguém buscando network querendo solucionar alguma dúvida então eu clico aqui e converso com a galera que está interagindo comigo também outra coisa que eu quero mostrar para vocês a última coisa aqui a gente vai clicar aqui em links úteis só isso aqui já vale a sua assinatura aqui no fórum só para vocês lembrando que os links para você entrar no fórum estão na descrição desse vídeo não se esqueça aqui galera é o próprio administrador aqui do grupo ele reuniu aqui vários vários links de vários conteúdos interessantes então só isso aqui já vale a sua assinatura no fórum e quando você entrar no fórum fica no mínimo um mês se você entrar para ficar um dois dias três dias você não vai pegar nada fica no mínimo um mês para você realmente pegar o conteúdo de jeito se você ficar poucos dias você não vai entender nada porque aqui é o pessoal postando conteúdo o tempo inteiro e pode ser que exatamente no dia que você entrar o fórum não esteja tão bom então espera um pouquinho espera um pouquinho e vai analisando o conteúdo fica no mínimo um mês se em um mês se não gostar aí sim você pede para sair links úteis do Facebook acelere a moderação se demorar muito para a campanha ativar verificar se o domínio foi banido perante o Facebook biblioteca de anúncios do Facebook muita coisa legal aqui links do Google verificar se o domínio foi banido ou tem malware perante o Google análise de criativos sites para fazer análise de criativo onde modelar criativos tem muita coisa bacana espionagem de criativo o AdSpy AdHurt inclusive tem vídeo aqui no canal sobre AdHurt bem bacana navegadores anti-detect você precisa de navegadores assim para você conseguir burlar ali o Facebook você conseguir criar vários perfis no Facebook sem levar bloqueio enfim muita coisa bacana tem hospedagem tem Prox Prox também é uma coisa que ajuda demais você fazer a contingência tem serviço de SMS enfim gente tem muita coisa legal aqui no Fórum Black Hat aconselho muito vocês a entrarem aqui é mais conteúdo mais links úteis só isso aqui já paga tranquilamente alguns meses de assinatura do Fórum enfim caso você realmente quer entrar no Fórum fique pelo menos um mês pois esse feed aqui ele altera muito pode ser que no dia que você entrar o feed não seja muito bom mas você fica num tempo você vai pegar muito valor e você pode salvar aqueles posts que você mais gosta enfim gente esse é o segredo do Marketing Digital espero que você tenha gostado aqui na tela final desse vídeo também vou deixar outros dois vídeos que tem muito a ver com esse conteúdo de fóruns gratuitos para você continuar crescendo no Marketing Digital te aguardo no próximo vídeo se Deus assim o permitir até mais